Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, ali é aqui. E nesse vídeo nós vamos aqui fazer uma espécie de react, né? Eu não vou poder mostrar o vídeo do rapaz, até porque não tem autorização, né? Mas vamos mostrar aqui qual que é o canal, galera. É esse aqui, ó. É o Físico Turista. Como podemos ficar numa terra que gira? Ele faz um react do rapaz lá, do Xandão, que foi lá no Flow Podcast. Então, nesse vídeo dele, ele tenta ali argumentar sobre uma fala que o Xandão falou no Flow Podcast, né? Que nós estamos girando loucamente, né? A teoria deles é assim mesmo, né? E assim, daí, filosoficamente, ele começa a argumentar ali, galera, né? Ele começa a tentar diminuir, com filosofia, o movimento do globo. Ele começa a tentar diminuir, né? E assim, eles sempre falam somente se você notar, galera. Tanto o Físico Turista aí, como por trás, aero por trás da aviação também fez um vídeo parecido. O rapaz lá do Aviões e Música, né? Se vocês notarem esses três vídeos, tanto aí do Físico Turista, como dos dois, vocês vão notar que eles falam somente da rotação da terra e mal tocam ali no movimento de translação. Eles ficam somente nesses dois movimentos, né? Então, o Físico Turista ali começa a filosofar. Não é que o giro da terra demora 24 horas e você não vai notar que não sei o quê. Na verdade, você não nota porque a terra não está girando, né, amigo? A terra não gira, né? E também não é uma bola, tá? Então, ele ficou nesses dois movimentos aí, né? Batendo, batendo, somente nesses dois movimentos, né? Assim, só uma coisa que me chama a atenção, né? Pelo que eu assisti no vídeo dele, eu assisti todo o vídeo dele. Assim, ó, pelo que eu vi no olhar até desse amigo aí, né? Que defende, infelizmente, o Globo. Ele me parece ser um cara honesto, pelo olhar dele, sabe? Ele me parece ser um cara honesto. Mas ele é honesto naquilo que ele acredita, né? Só que aquilo que ele acredita é uma desonestidade científica. É o modelo do Globo. O Globo é uma desonestidade científica, né? Então, assim, galera, né? Nada contra o amigo ali, né? Só que, assim, eu vou deixar uma pergunta aqui pra ele, né? Vou deixar uma pergunta aqui pra ele. Por quê, tá? Por que que vocês tocam somente nesses movimentos, né? Rotação e mal tocam no movimento de translação? Por que que vocês não tocam nesses dois outros movimentos aqui? Na verdade, são 14 movimentos combinados, né? Dentro da teoria de vocês. Mas vocês, por exemplo, por que vocês não falam desses dois aqui, ó? O movimento do sistema solar pela galáxia de 850 mil quilômetros por hora e o movimento galáctico. Por que que vocês não falam? Por que que vocês não provam com um experimento científico empírico, tá? Que isso é ciência de verdade, tá? A ciência empírica. Que nós estamos a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Cadê esse experimento? Cadê? Olha, sinceramente. Eu quero que vocês apresentem isso pra mim. Cadê? 630 quilômetros por segundo. Um, 630 quilômetros. Meu amigo. Cadê a prova desse movimento? Perguntei em uma live aqui pro sistemático. Não me deu resposta. Tentou filosofar um pouquinho ali. E falou, bai, não sabia que tu me perguntava isso. Vocês não têm prova disso. Então, tem uma frase do Dr. Wayne Deer, né? Que diz assim, ó. A mais extrema forma da ignorância é quando você rejeita algo sobre o que você não sabe nada e ainda se recusa a investigar. Então, vocês tentam ridicularizar a Terra plana por ignorância. Não que você seja um ignorante no comportamento. Mas, por falta de conhecimento. Pra você tentar refutar algo, você tem que pesquisar muito esse algo. E vocês não entendem nada da Terra plana. Tá? Vocês ficam aí tentando ridicularizar, fazendo piadas, né? E assim, dar risadas. Só que vocês são ignorantes. No momento que vocês começaram a pesquisar a Terra plana, já era pro globinho de vocês. Se vocês forem honestos consigo mesmos, já era o globinho de vocês. Tá? Porque o globo de vocês é uma desonestidade científica. Vocês não têm provas. Me apresente aí a prova do movimento galáctico que estamos a 2 milhões e 300 mil km por hora nesse exato momento. Cadê essa prova, amigo físico-turista? Físico-turista. Onde é que está essa prova? Agora ficou ruim, né? Então, antes de vocês fazerem reactes, né? Aí, em cima da Terra plana, em cima de nós, vocês têm que apresentar isso aqui, ó. Vocês têm que apresentar isso aqui. Cadê a prova do movimento galáctico? Né? Vocês ficam falando do... Vocês ficam só falando disso aqui, ó. Movimento de rotação e do máximo de translação. Né? Se eu cravar uma estaca no solo, depois de algumas horas, a sombra vai se mover. O que isso quer dizer? Que o que está projetando essa sombra se moveu lá em cima. O sol. Que o sol se moveu. Né? E não tem essa parada de movimento aparente. Não existe isso aí. O movimento é real. Né? O sol se movimenta aí a 15 graus por hora. De leste a oeste. Então, vou esperar aí, mais uma vez, né? Mais um canal que eu peço essa... Eu faço esse desafio aí. Me apresente... Me apresente a prova do movimento galáctico. Certo, fisiculturista? Vou aguardar aí. Certo? Então, galera. Toda vez que vocês... Se depararem com algum globista querendo discutir com vocês... Peça essa prova aqui. Peça essa prova. Isso aqui destrói o globo. Uma das coisas que destrói o globo. Dentre tantas. Certo? Peça assim... Cadê a prova do movimento galáctico? Que eu estou agora a 2 milhões por hora. A única coisa que você vai receber... É uma resposta longa e filosófica. Sem experimento científico algum. Vocês viram na live de sexta-feira passada. Então é isso, galera. Estamos juntos. É sempre muito agradável a sua presença. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!